Vamos falar do eletricista agora que foi morto por dois homens, isso depois de uma briga num bar. Ele estava com a namorada quando esse homem começou a discutir com outros frequentadores. A namorada pede, ó, vambora. Eles estão aí enchendo a paciência de todo mundo. Quando o casal entra no carro, não é que os brigões vão atrás, aconteceu aqui em São Paulo, tá tudo registrado e nós temos novidades. Na tela, vamos lá. O carro é fechado por outro veículo e roda na pista. Dois homens que estavam no carro que provocou o acidente desembarcam e se aproximam do motorista. O homem desce e tenta enfrentar a dupla, mas está em desvantagem. Leva um soco e cai. A partir deste trecho, decidimos borrar a imagem. O rapaz leva vários socos no rosto. Ele também é agredido com chutes. A vítima já está desacordada. Um dos homens se afasta. O outro continua ali e chega a pisar na cabeça do rapaz. Os agressores decidem ir embora. É que logo no começo da rua, tem um homem se aproximando, empurrando uma moto. A dupla volta para o carro e se afasta. Eles param um pouco mais à frente. Enquanto isso, a testemunha passa ao lado do homem caído no chão. A vítima é Robson Ainete Veloso, de 37 anos. Ele teve ferimentos graves na cabeça e morreu ainda no local. A partir da perícia, a polícia levantou a primeira suspeita. Um acidente entre dois carros, seguido de uma briga entre os envolvidos. Assim que a notícia se espalhou, algumas pessoas começaram a se perguntar se todo esse ódio dos agressores foi por causa de algum acidente de trânsito ou se tinha algo mais. O depoimento da namorada de Robson foi decisivo para entender o que estava por trás da ira dos criminosos. A namorada contou à polícia que houve mesmo uma confusão em um bar. Só não soube dizer o motivo dessa briga. Mas disse que Robson foi para cima de um homem que estava na mesa ao lado e deu um soco nele. Nossa equipe conversou com Cleide, ex-mulher de Robson. Ela teve um filho com o eletricista, um bebê de um ano. O casal se separou em agosto do ano passado. No dia em que morreu, Robson tinha ido à casa da Cleide para deixar o filho novamente com a mãe, depois de ter passado o fim de semana com a criança. Foi mais um dia normal, né? Que ele sempre teve o convívio com o filho dele. Então, ele entregou e saiu normal. Robson deixou dois filhos. O bebê de um ano do casamento com Cleide, além de uma jovem de 18 anos, fruto de outro relacionamento. Até agora, os envolvidos na morte de Robson não foram presos. Não quero que fique impune, porque foi muito forte o que fizeram com ele. O Robson era um rapaz trabalhador, pai de família.